Essa já sofreu, entendeu? Eu já tentei te convencer de tudo quanto é jeito Antes que o mundo desabaste todo dia Fiquei perdido sem você no meio de um deserto Me perguntando se ainda sobreviver Seu sentimento sem você ficou tão triste e vazio Apercebi que sem o teu amor eu não renascerei Porque a saudade está quebrando o que resta da minha ilusão Preciso juntar os pedaços dentro do meu coração Por isso eu juro que eu deixaria tudo se você ficasse Meus sonhos, teu passado, minha religião Depois de tudo estás fugindo dos meus braços Deixando o silêncio nessa escritão Não sei mais o que eu faria Desejos, loucuras, todas fantasias Nada tem a perder Diz pra mim o que mais você quer da minha vida Se você me falta, tudo é sofrimento Sei que ia dar-te demais pra se remediar De nada adianta procurar dez mil desculpas Tá difícil de fazer você voltar atrás Mesmo que eu te diga estou morrendo um pouco a cada dia Mesmo que eu te peça, por favor, vamos recomeçar Porque a saudade está quebrando o que resta da minha ilusão Preciso juntar os pedaços dentro do meu coração Por isso eu juro que eu deixaria tudo se você ficasse Meus sonhos, meu passado, minha religião Depois de tudo estás fugindo dos meus braços Deixando o silêncio nessa escritão Não sei mais o que eu faria Desejos, loucuras, todas fantasias Nada tem a perder Diz pra mim o que mais você quer da minha vida Diz pra mim o que mais você quer da minha vida Diz pra mim o que mais você quer da minha vida Diz pra mim o que mais você quer da minha vida Obrigado.